E aí pessoal, essa aqui é para quem tem um pouco de vergonha de falar com câmera, para quem é um pouco travado para falar com a câmera, tem uma série simples, você pode começar com vídeos assim bem curtos, entendeu, falar de algo que gosta, algo que você aprendeu, pode ser, começa com vídeo assim de 30 segundos, depois vai aumentando o tempo, depois você vai perdendo um pouco da vergonha de falar em frente à câmera, aí você vai aumentando o tempo, o tempo dois vezes, conforme vai passando, isso daí eu aprendi vendo outros canais também, outros canais pequenos que já não são mais pequenos, beleza, espero até ajudar. E aí pessoal, beleza? Bom, essa aqui é uma mágica simples para quem é travado, para quem tem vergonha de falar com a câmera, igual eu. você pode começar com vídeos curtos, assim de 30 segundos, depois com o tempo você vai perdendo um pouco a vergonha, vai aumentando, vai aumentando o tempo do vídeo, entendeu, vai falando coisas que gosta, coisas que aprendeu a fazer, esse é, canais que, uma dica de canais que tem um crescimento muito rápido, são canais assim, de tutoriais, ensinando a fazer as coisas, essas, assim, aí você vai começando com vídeo curto, depois, depois vai aumentando o tempo, sem problema, até alcançar o seu público, entendeu, é isso aí.